Era uma vez, um jabuti virou um homem. Uma filha de jabuti, ela pulou num buraco. A nossa filha está presa. O peixe veio anandando, era um amigo do anta. O peixe disse pro anta, eu quero ver uma mata. Aí o anta carregou o peixe atrás. Aí levou pro mato, aí voltou deixar no mar ele. E o anta disse assim, eu estou com fome. Você pode ir me pegar o caranguejo e camarão. Ele levou camarão e caranguejo. O jabuti ia fazer festa. Aí o jabuti foi matar peixe, pouquinho. Aí ele foi pegar o peixe, flechou ele e assou. Tem que ver se com medo. E o anta ficou brabo. Aí o anta matou o jabuti. E o anta. E o anta. E o anta. Se inscreva no canal e ative o sininho.